Olá pessoal, aqui é o William Zimmermann do canal Quebec em Foco, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E eu estou hoje aqui no Parque Ômega, que fica não muito longe de Oro, a capital do Canadá. O Parque Ômega é conhecido por ter um safari onde você pode alimentar animais como alças, por exemplo, cervos e vários outros animais, tem lobos aqui, você pode ficar hospedado com um quarto, por exemplo, com vidro, onde vai ter lobos ao seu redor. Essa é uma das atrações aqui do Parque Ômega. E eu vou contar um pouco para vocês, vou mostrar alguns vídeos de como é o Parque Ômega, as atrações, quanto custa e como fazer para chegar aqui. Se você gostou desse vídeo, se gostar desse vídeo, curta ele, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos ao que interessa! O Parque Ômega é um parque estilo safari que fica na província de Quebec, na cidade de Montbeleau ou Montebelle. Ele está na região conhecida como Utaué, da qual fazem parte cidades como Gatineau, em Quebec, e a capital do Canadá, Oroa, em Ontário. Saímos na segunda-feira, às 7h15 da manhã, da cidade de Quebec, em direção ao Parque Ômega. Chegamos perto das 11 horas, o que dá quase 4 horas de viagem a partir de Quebec, ou equivalente a 365 quilômetros, no trajeto geralmente mais rápido. Se você estiver em Montreal, o Parque Ômega fica a cerca de 130 quilômetros do centro da cidade, ou seja, pouco mais de 1 hora e meia de viagem. Se você estiver em Oroa ou Gatineau, o parque fica a cerca de 80 quilômetros. Em pouco mais de 50 minutinhos, você chega lá. As estradas de Quebec até Montréal são todas pistas duplas, ou o que chamamos de autoestradas. No entanto, entre Mirabel e Montebello, a estrada é geralmente de vias simples, com extensões de duas vias por um ou mais quilômetros, somente para a ultrapassagem. Em geral, as estradas são excelentes e a média de velocidade é de 100 quilômetros por hora. Não há pedágios nessas estradas e a vista é incrível em algumas partes. O Parque Ômega foi construído em 1985 e inaugurado ao público em 1991. Ele possui uma superfície de 900 hectares de natureza preservada e mais de 400 animais selvagens para observar. Todo o trajeto é feito a carro e há apenas 3 ou 4 pontos onde você pode sair para outras atrações ou um piquenique. Ao chegar e apresentar os tickets na bilheteria, será dada algumas informações sobre a rota e que animais você não pode alimentar. Quando chegamos, disseram que dos animais que se aproximarem do carro, não podíamos alimentar somente os bisões. A propósito, compramos todos os nossos bilhetes online através do site parqueomega.ca. É o próprio site do parque. E há dois tipos de ingressos principais. O percurso noturno, que é mais barato, e o percurso diurno, que a maioria faz. Nós fomos na alta temporada, no final de julho de 2021, e pegamos o ingresso diurno. Para você ter uma ideia, a alta temporada vai de meados de junho a meados de outubro. Para minha esposa, eu e nosso filho de 4 anos, no total com taxas, pagamos 92 dólares canadenses. Na baixa temporada, o valor total final com taxas fica um pouco mais baixo, em cerca de 84 dólares canadenses. E como é o Parque Ômega? Ele é um espaço incrível, com belas paisagens, lagos naturais e artificiais, atrações ao ar livre e muito mais. São cerca de 12 quilômetros de percurso de carro, onde é possível ver animais no seu habitat natural, como lobos cinzentos, coiotes, raposas, cervos, alces, bisões, ursos, cabras das neves, javalis, ibex, castores, esquilos e muito mais. São mais de 26 espécies diferentes para apreciar na segurança do seu carro. Uma das coisas mais legais do parque é poder alimentar os cervídeos e alguns outros animais enquanto você passeia de carro. Isso mesmo, os animais vêm até seu carro para comer cenouras das suas mãos. Ao entrar no parque, haverá um estacionamento antes da área dos animais. No lado direito, há uma boutique e restaurante do parque, onde você pode comprar comida para você e para os animais. Você pode comprar comida para os peixes ou cenouras para os mamíferos. O valor do saco de cenoura é de 3 dólares canadenses mais taxas. Vão te oferecer cerca de 3 sacos e acredite, talvez não seja o suficiente. Mas para gastar menos, não há problema nenhum se você comprar as cenouras antes em um mercado. Logo ao atravessar as grades de metal que impedem que os animais acessem a área do estacionamento, vários cervídeos virão até o seu carro. Eles já estão esperando que você os alimente. Aí é só abrir a janela, um pé no freio e outro no acelerador e alimentar os bichos. Uma sugestão, quebre as cenouras no meio para que você tenha cenouras o suficiente para alimentar outros bichos. Ah, e não são só os cervídeos que estão na entrada que virão para que você os alimente. Nós caímos no erro de achar que eles eram os únicos e gastamos todos os 3 sacos de cenoura em menos de 100 metros do passeio. De início, pode parecer assustador todas aquelas cabeças e chifres entrando pela janela do seu carro para serem alimentados. Mas logo você pega o jeito. Mais ou menos na metade do percurso, você chegará a uma outra área de estacionamento chamada Terre des Pioniers, no setor 11. Lá é um ótimo lugar para fazer um piquenique e conhecer outras atrações. Tem banheiros, restaurantes, uma loja de souvenir, onde você pode recarregar suas cenouras e muito mais. Além do mais, às vezes há algum show de música próximo às cabanas. Há também uma cabaninha que, como que recria um popular posto de comércio ou poste de traite dos tempos da Nova França e dos Couriers de Bois. Nós levamos nosso próprio lanche para fazer o piquenique e somente compramos alguns sorvetes na praça de alimentação. Mas caso você queira comprar sua comida lá, gravei algumas imagens do cardápio e preços para você ter uma ideia. Outra atração interessante e gratuita é a Vila Mágica. Há uma cabana com animais esculpidos em madeira muito bonita. E você ainda pode se aventurar pelas pontes entre as árvores. Cuidado que, dependendo do trajeto, elas balançam bastante. Recarregadas as energias, é hora de continuar o passeio. Para o restante da promenada, 2 ou 3 quilos de cenoura são o suficiente. Próximo ao fim da viagem, perto de onde você começou o passeio, há a Terre des Premières Nations, ou Terra das Primeiras Nações. Há um lago incrivelmente bonito, onde você pode atravessar através de uma passarela, que boia em cima da água. Por questão de tempo, não conseguimos ver as atrações disponíveis do outro lado do lago. Esse passeio é feito a pé. O Parque Ômega é uma experiência inesquecível para toda a família. Nele é possível ver e tocar em animais canadenses que, de outra forma, veríamos somente em zoológicos, fechados. Ou se morássemos em regiões mais afastadas do Canadá. Talvez tenha sido o melhor passeio de nossa viagem à região de Itaúé. Gostou dessa dica? Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para ficar ligado, porque vem mais vídeos por aí com dicas do que fazer e onde visitar na região de Orawa e Gatino. Até o próximo passeio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho